E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DSS World AV-8B Nadiataki fazendo mais um vídeo de case one aqui vamos fazer o vídeo um pouco diferente todas as nossas aproximações foi pela pela proa da aeronave agora vamos fazer uma aproximação pela polpa vamos fazer assim nós sabemos o tacan e sabemos o BRC dele por isso vamos configurar isso e vamos usar só para aproximar não vamos usar o rádio então vamos configurar o tacan para ter ele no painel e o BRC para ter o alinhamento então vamos aproximar pela frente vamos dar a volta vamos fazer o círculo e vamos pausar o vídeo vai ficar um pouco maior que os outros por isso acompanha aí beleza beleza já estamos aqui dentro só configurar os os equipamentos aqui pessoal a altura do radar desligado é só mudar esse mapa aqui no automático o tacan nós sabemos qual que é 11x enter ele já tá aqui e vamos aumentar esse aqui tá no automático não tem problema vamos colocar o BRC dele que é de 113 e vamos dar enter aqui ó e a setinha aqui ó essa é a direção para onde ele tá indo ontem de passar por cima dele da volta e fazer fazer aquele procedimento de novo para isso ontem de passar por cima dele então por isso que eu falei o vídeo vai ser um pouquinho mais longo que isso aqui tem que ser real real em tempo né devia ter colocado mais perto né o tacan aqui tá marcando 28 aqui ó e aí ele aqui eu acho que ele é esse aqui ó eu acho esse pontinho aqui ó e aí a fumacinha é a fumacinha ele sim e o dme tá marcando 28 aqui e esse pontinho aqui em cima do círculo é a direção dele mas fácil que isso impulsivo vamos sair da pausa e deixa eu só apertar o pé aqui e deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira aqui beleza o peso máximo tá dentro do limite e vamos acelerar aqui tudo ok tudo ok bora lá e ele também tá ali no rwr também bem na nossa frente ali o 40 ali ó aí e 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 lá vamos nós e aí e aí e subindo né mané para dizer sempre em 20 milhas o DM é 20 milhas é a distância até o tacã e isso aqui é o DCS Open Beta DCS Open Beta algumas coisas aqui funciona e outras não funciona lá no Alfa Então você tem que fazer gato Pra fazer vídeo Tem coisa que você precisa aqui Você tem que usar aqui Tem coisa que você precisa lá, você vai pra lá Não vamos usar o rádio, pessoal Só no visual Estende rádio aqui, tá complicado Lá no F18 Já não é 100%, imagina aqui O vídeo só vai ser um pouco mais longo Porque eu tenho que passar pela frente E dar a volta, pessoal 13 milhas Pode-se dizer assim Vamos passar por cima dele Vou apertar o passo aqui Ao BRC lá Eu gosto desse mapa preto Porque é mais fácil Você usa mapa pra navegar em cima da terra Aqui não precisa Até lá, quando eu navego sobre Os continentes eu não uso Pra não me distrair E ali eu tenho uma visão melhor Olha lá ele O sistema aqui vai atualizando Na medida que ele vai encaixando E aí agora O que a gente faz? Faz um outro break, né? Vamos fazer um break de 20 Olha lá Vamos contar de 10 então Pra não forçar a barra Olha o DME aqui Vamos fazer um break de 10 Beleza Calma, piloto Pede altitude Estamos a 3 Pede altitude Olha ele ali Agora isso que ele esqueminha de novo 800 Passa por ele Faz o break de novo Dá a voltinha Desacelera Desce o trem Faz o check Ok Deque limpo Prontinho pra receber a gente Tô alto demais Vamos passar com 10 Beleza 3G 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 Coloca a potência aí Porque ele tá caindo Desce pra mais ou menos 600 Alinha de novo Tira toda a potência Desce tudo Bocao com 60 Desliga esse Bocao com 60 Agora sim 60 Vamos fazer outro break A 90 Mantenha essa altura Se possível 90 380 Outro break Vamos passar o bocal Vamos passar o bocal para 70 É, agora tá melhor Bocao com 77 Estou mantendo a altitude Espera aí Só consertar esse balanço aqui 80 Vamos fazer o stop Vamos parando 53 52 Se você abaixar o nariz Ele vai para frente Se você alinhar Ele começa a parar Aí você dá mais potência E continua indo Vai para frente Vai para frente Devagarzinho De boa O rádio aqui Não se preocupe Porque não tá funcionando 100% Se lá no F18 Não tá Imagina aqui Aquele negócio Devagar e sempre 110 Deixa eu subir Só um pouquinho Ok 81 Bocal Estou puxando ele Para reduzir a velocidade 45 44 110 De altura 42 41 Tá parando Mas se você quiser Ir para frente Abaixa o nariz um pouquinho Se você não perder a altura Você dá potência Na hora de virar aqui A direita Na embarcação Vira o manche Puxa o pedal E o trim Se possível Tudo ao contrário Ou seja O trim para a direita Manche para a direita E pedal para a esquerda É o pedal Que vai virar O nariz da aeronave Para quem não sabe É o mesmo Princípio do helicóptero 82 Ok 33 Eu quero um pouquinho Mais para frente Não Vamos virar aqui mesmo Toda vez que eu virar A cabeça aqui O trem vira uma cocôia É igual lá no Revo Não pode olhar para o lado Que o trem desequilibra tudo Parece que o cérebro Vira para um lado E a mão vai para a outra Praticamente é isso Bora lá Para a direita Opa Estraga meu dia não Pessoal Deixa ele ir um pouquinho Para frente Pedal 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 Nossa senhora Isso aqui virou uma meleca Viu Voltei de abortar Eu aborto Ou faço um gato aqui Viu Vamos fazer um gato Não pode não pessoal Não faço isso em casa não Não faço isso em casa Não pode Isso não é permitido não Estou fazendo um gato aqui Pera aí Rapaz Quase que não deu Pera aí Vamos tentar de novo Ai 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 O comandante da embarcação Está falando Vou cortar a asa desse cara Pera aí Deixa eu voltar ali de novo Nossa senhora Você viu É E é bom Dissimulador É isso Você faz o que pode O que não pode Ei Meu Deus do céu Nossa vida é boa demais Pera aí Vamos ver se a gente acerta agora Vamos ver se a gente acerta agora É Viu Nossa senhora Que gato Você viu E eu Pode não Não faz isso em casa não Deixa eu ver lá Nossa senhora Só pausa no mesmo lugar Parece que tem um imã Não deixa ele pausar em cima da faixa não Esquenta não Vou resolver essa questão pessoal É só dar um tempo nos vídeos Eu vou fazer em off Que isso aqui eu estou fazendo o seguinte Estou treinando E estou mostrando para vocês Vou ter que fazer isso em off Que eu tenho a impressão Que vou bater muito Esse aqui é real mesmo pessoal Eu já estou fazendo os treinos E postando os vídeos Mas vou fazer diferente Vou praticar em off aqui E depois eu mostro para vocês A ideia é sempre pausar na linha amarela Ou laranja Sei lá que cor que é isso aqui É Está mais para amarelo né Mas deve ser um laranja né Esquece de dar o joinha aí não pessoal Sabe como é que é o Youtube Não esquece de assinar o canal Valeu foi Não esquece de assinar o canal